Pampa Debates, oferecimento GBUX, previdência e seguro de pessoas, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, hoje com o doutor Luiz Pera Lima, mais calmo, doutor Pera Lima. Eu sempre calmo. Mas a última vez o senhor aqui com o senador Adão Vila Verde, o senhor quase foi às vias de fato com o deputado. Não, deputado é que fica alterado pela situação atual do país, que ele tem uma parcela de culpa. E eu estou isento dessa culpa. De modo que quando a gente tem muito sentimento de culpa, é evidente que é uma reação humana, razoável, a pessoa fica alterada, que é uma maneira que a gente tem de se defender, é se alterar. É, enfrentamento de ideologias, né? O que eu posso fazer, não é, doutor Paulo de Arvolvamento? É mesmo. Nosso presidente do Sindicato Médico. Agora... Mas o doutor Luiz anda mais calmo ultimamente. Não, eu não consigo mais nada. Foi seu colega de aula, não foi? Foi seu colega de turma. E fui aluno do pai dele, que era um sujeito brilhante. Mas mais calmo que ele. Eu acho que mais causador. O professor não perdoava nada. Jorge Pereira Lima. Vou te contar uma rápida. Eu fui aluno no mestrado dele. Eu posso antes apresentar os nossos demais participantes? Com certeza. Doutor Paulo Cruz, nosso presidente do Sindicato Médico, que vai começar a nossa... Tebravar. ... o Conselho Brasileiro do Varejo. Congresso Brasileiro do Varejo. Congresso. Congresso. E o nosso deputado, Marcelo Van Rata, com esse senhor não briga, né? Vocês convergem para a mesma posição. Então, hoje, parece reinar paz aqui, ao menos ideologicamente. Pode falar, doutor. Não, eu ia falar do professor, do pai, do doutorizinho. Então, tinha uma aula com ele, a primeira aula com ele. E todo mundo sabia que ele era terrível. Então, o garçom... Em que sentido? Muito duro. Caxias. Cobrava. Caxião. E gozava dos alunos e tal. Então, ficamos eu e o colega, até de madrugada, estudando a bibliografia que ele tinha dado, a gente sabia aquilo de cor e salteado. Aí, naquele tempo, tinha o tal corpúsculo de deime, te lembra? Quando a história do vírus da hepatite. Então, começou a aula e me disse assim, doutor Argolo, venha até aqui à frente e nos fale sobre o corpúsculo de deime. Pô, eu sabia tudo sobre o assunto. Comecei a dar uma aula. Quando eu estava me empolgando, ele disse assim, doutor Argolo, quando o senhor não souber, só diga o que não sabe. Pode voltar para o seu lugar. Que barbaridade. Me liquidou, né? Então, tenho que puxar mesmo no espelhalima. Vamos agora, boa notícia do dia, para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o KORS. A Boa Notícia do Dia. Oferecimento KORS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. A Federação Nacional dos Arquitetos Urbanistas e Urbanistas lançou esta semana em Fortaleza o e-book para tabelas de honorários de serviços de arquitetura e urbanismo do Brasil. O lançamento ocorreu na sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará. O e-book funciona como guia do usuário para simplificar o uso das tabelas e expectativa. E é o novo recurso que está aí a ser disponibilizado para todos os colegas no seu dia a dia e contribuir para a valorização da profissão. A ferramenta foi desenvolvida pela Federação, com a colaboração do gerente de atendimento e fiscalização do KORS, Rodrigo Jaroszowski. Este foi, portanto, a nossa boa notícia para o KORS. Doutor Marçal Van Rappen, nosso deputado estadual, está tranquilo também, reina a paz na Assembleia, o senhor aprovou a LDO. Com muita tristeza, infelizmente. Porque nós vivemos um momento financeiro gravíssimo no estado do Rio Grande do Sul e ninguém vota com satisfação o congelamento de salários. É evidente que é com tristeza. Mas tinha outra alternativa? Não há outra alternativa. Pelo contrário, infelizmente, a sociedade está cada vez mais pobre. Isso a gente vê pela redução do PIB. Se a gente dividir pela população, o PIB per capita significa que as pessoas estão recebendo ainda menos do que no ano passado. Se houve uma recessão econômica, o que significa dizer que os funcionários públicos, mesmo com o salário congelado, ainda vão, né, doutor Paulo, receber proporcionalmente, ter um poder de compra um pouco mais elevado do que a sociedade em geral, em virtude do empobrecimento que nós estamos vendo depois de 13 anos de PT no governo federal. A indústria voltou a números de 2010. É? 2010. Consequentemente, desempregou muito e, por consequência, quando vai readmitir, os salários caem. Isso é uma contingência de mercado, né? Então, na verdade, o que o deputado está falando é uma contingência. E o comércio tem números em que ano? Olha, o comércio também retroagiu. Apenas no Rio Grande do Sul, por circunstâncias de clima, não tanto. Em algumas áreas, sim, mas em outras áreas... Tudo aquilo que se trata do frio, né, Paulo? Mas é um pipí do comerciante, né? É. Porque não tem inverno nunca. Esse ano foi terrível. Terrível. Então, o cara talvez não tenha se preparado para o inverno. Até porque os casacos... Não existe mais indústria têxtil brasileira fazendo casacos. O que existia era feito na China. Com a subida do dólar, e como não fazia inverno, A grande maioria não trouxe casacos. Então, nós tivemos muitos problemas. E problema de produção no Brasil, problema... A indústria têxtil brasileira se sucateou. E agora tem que haver uma retomada, né? E o mesmo problema se reflete na área da saúde. Porque a indústria e o comércio demitem, as pessoas perdem o plano de saúde. E aí, estão aí aos milhares entrando na vala comum do SUS, que já está absolutamente superlotada. E não tem condições de atender a população que tem agora. Então, ainda recebe esse aporte de pacientes que antes estavam nos planos de saúde. Piora tudo para todo mundo. Pois é, mas deixa eu fazer uma colocação para vocês aqui. Nunca quando tudo está bom, como, por exemplo, meu time era líder, estava bem, despencou. Nunca quando tudo está bom, não possa ficar ruim. E nunca quando tudo está ruim, não possa melhorar. Eu acho que, na minha opinião, eu acho que nós temos que piorar um pouco. Nós temos que piorar um pouco para a sociedade saber que tem medidas a ser tomadas. E não piorar a hipocrisia que está nesse país. Sabe o que faz para melhorar? Porque depois do fundo do poço ainda tem um alçapão. Faz o que o Meirelles fez. O Meirelles pega e coloca lá o resultado previsto para o ano de 170 bilhões e meio negativo. Ele vai realizar 130, 40 foi obra dele, maravilha. E dá mais de 40% de aumento no judiciário. O judiciário aumenta em 12, porque nem a Dilma teve coragem de aumentar em 12,5% o Bolsa Família. Mas ela disse que foi pouco. Ele aumentou em 12,5%, ela tinha colocado 9%. E aí bota 170, quando previsto, até a Dilma, era 86%. Ele botou 170. O que vier é lucro. É brincadeira. Com os cartões Unicred... Está louco o Marcelo ali para me contestar. Por quê? Não. Com os cartões Unicred você leva o cooperativismo sempre com você. E leva também todos os benefícios da bandeira Mastercard, que assenta em milhares de estabelecimentos do Brasil e do exterior. Com os cartões Unicred você ainda pode realizar saques e consultas de saldo nas unidades de negócios ou terminais da rede 24 horas. Cartões Unicred, mais valor para você. E vamos agora ao quadro de saúde com o doutor Gilberto Schwarzman. Fale, doutor Gilberto. Olá, sou o professor Gilberto Schwarzman. Sou especialista no tratamento de pacientes com câncer. Não fumar é a melhor estratégia para evitar o câncer de pulmão. Mas quando o câncer de pulmão é diagnosticado, deve ser feita uma avaliação cuidadosa do paciente para ver se o caso é próprio para cirurgia ou para outras formas de tratamento. A indicação da melhor forma de tratamento deve ser feita para os médicos que conheçam profundamente a doença. Essa é a única maneira de evitar cirurgias desnecessárias. Atrasos no tratamento e mesmo tratamentos inadequados ou com efeitos colaterais incompatíveis com a situação do paciente. O paciente com câncer de pulmão pode ter ao mesmo tempo outras doenças causadas pelo cigarro, como problemas de coração e dos pulmões. Portanto, a escolha da melhor forma de tratamento requer muita experiência e conhecimento. Procure o oncologista. Grande, doutor Gilberto Schwarzman, nosso PHD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Orneles, sócio-fundador do Instituto Oncológico Capla e o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e vice da Academia Rio-Granense de Medicina, que tem como colega o doutor Paulo de Argolo Mendes. É verdade. Me admiro muito o trabalho dele. Bom, meus amigos, doutor, mas estava falando aqui, Denise aqui já lhe saudando, eu até não faço tempo que eu lhe vejo, mas não tomaram café da tarde. Fui convocado para outras ações e tive que me retirar. doutor Marcelo Van Ratta e nosso deputado estadual, eu estava falando aqui dessa projeção de 170 bilhões e meio de déficit primário, quando a Dilma tinha proposto 86. Então é muita esperteza, porque larga 170 e 500 vai dar 130. Olha, o governo, austeridade, reduziu em 40. Pô, como venhamos? Eu sou gaúcho, uso bombacho, mas não sou trouxa. O que o senhor achou disso? A verdade é que o fundo do poço, para a gente enxergar ele, tem que olhar para cima. Essa é a situação que nós nos encontramos, só no Rio Grande do Sul como no Brasil. Eu quero concordar, discordando, o doutor Paulo disse que tem que piorar, porque eu não desejo, eu sou otimista, quero que as coisas melhorem. Mas o fato é que parece que tem que realmente entrar em colapso total, não basta chegar na situação que nós chegamos, do setor público absolutamente inchado, com dificuldade de andar, de prover serviço, porque o serviço público não chega na ponta, não chega para o cidadão, salva exceções e quando chega, chega mal. E ainda assim a gente vê esses aumentos mencionados também, que são, olha, sinceramente indecentes. O chefe do doutor Argolo e do doutor Luiz Peralima deu uma entrevista hoje na Rádio Gaúcha, onde ele falava do orçamento arrochado, não vai aumentar a despesa, está congelado. E ele deu, ele é engenheiro, mas ele deu uma tangência, uma desviada, dizendo que, aí lembraram que ele falou quando assumiu que dependia de orçamento e gestão. Aí diz, agora não tem o orçamento não, mas a gestão e não sei o quê, mas o que é isso? Saiu de lá. Não saiu de lá, vai ser um torto. Ficou chato. O teu chefe, o engenheiro Ricardo Barros, deputado. Ministro. Ministro da Saúde, o teu chefe. É, eu tive conversando com ele. Não é chefe. Mas ele entende de orçamento. Ele foi presidente da Comissão. E ele deu uma notícia nessa mesma entrevista, doutor Argolo, nós que somos lá da Zona Norte, vou pedir o senhor emprestado, o Hospital Conceição, nos últimos anos, duplicou os funcionários. Exatamente. E eu acho que aumentou dois leitos. Não, e ele disse mais, ele disse que funcionário do próprio hospital não pode dirigir o hospital, porque é o corporativismo. Se ele hoje vai mandar, amanhã ele vai ser mandado. Então, ele não vai descontentar as categorias que estão ali, que um dia ele poderá ser subordinado de alguém que hoje é subordinado dele. Ele disse isso. Eu tive ontem em Brasília, em audiência com o ministro, ele está completamente equivocado. Como é que ele se considera a classe médica, assim, nesse ponto aí? Ele está completamente equivocado. Por exemplo, disse que o orçamento do Hospital Conceição era em roda de 3 bilhões, é 1 bilhão e 350 milhões, uma coisa desse tipo. Então, tu vê a diferença, a desinformação da pessoa, né? Com opinião formada, sobretudo, nenhuma disposição para o diálogo, uma pessoa impositiva, autoritária. Engenheiro. Não, foi engenheiro. Não há nada de esperar outra coisa. Não, mas foi... Tivemos uma conversa muito dura ontem lá no Ministério. Foi muito gentil da parte do ministro nos receber. Ele é um sujeito. Eu me dou com ele, já me agei com ele, com o Ricardo Barco. Uma pessoa muito afável. O senador Vazia Martins estava conosco também, foi comigo. mas uma conversa muito difícil, muito dura, com uma pessoa com opiniões formadas sobre... Mas ele é... O senhor é líder do corporativismo médico, hein? O senhor é líder do sindicato. Talvez seja mal informado. Talvez ele esteja mal informado. Mas ele não falou dos médicos, não. Não, mas ele não... Falou da corporação em si. Mas estamos... Que corporação que é? É o conjunto dos médicos. É que se dependesse dos médicos do Conceição... E se fosse engenheiro? É, não podia ter um engenheiro-chefe que vai ser corporativista. Claro, mas... Eu não estou rugindo ele. É, é uma cobalha. Nós estamos... Nós estamos cheios de corporações. Todos nós. Todas as categorias foram se defendendo, se organizando para defender o seu quinhão. E aí deu no que deu. Por isso que eu digo... Aí encontra políticos, que ele tem que... Não pode esquecer que ele é deputado, que é político, e que aprova as leis, e que em muitos momentos ele cedeu as pressões das corporações, e aprovou leis esdrúxas, que não passam esdrúxas, que não passam por depuração moral e ética. Ele esqueceu disso. É, já está claro. Que essas leis estão aí, e foram aprovadas... Aprovadas grande... Porque ele está há 20 anos lá no... Lá no Congresso Nacional, na Câmara. Um dos tópicos importantes que eu abordei pessoalmente com ele, foi a questão dos leitos psiquiátricos, que vem tendo uma redução drástica. Nós estamos aí cheios de craqueiro, uma epidemia de crack, uma situação caótica na saúde mental. Há a questão de um mês e meio. Eu mesmo fiz uma vistoria no Pão 3, aqui embaixo. Eles têm na área de psiquiatria 14 leitos, estavam com 24 pacientes. Então, eles se resolveram a questão, botando o nome lá, João, numa folha de ofício, grudaram na parede e disseram, olha, esse pedaço de chão aqui é a tua cama. Pedro, esse pedaço de chão aqui é a tua cama. Para 10. Falei isso com o ministro, o ministro disse, é, isso aí da saúde mental é muito complicado, precisa... Essa história de hospital também não resolve e tal, nós temos que achar outra solução e não vamos aumentar os leitos e pronto. E deu. E está resolvido. E aí, deputado Marcelo? É triste ouvir essas avaliações, sobretudo vindo da área médica, porque o ministro, ele é, inclusive, do Partido Progressista, até ninguém disse isso. Foi prefeito de Maringá? Não vou esconder a do meu partido, o Partido Progressista, mas por mais afável que seja no trato, tive essa impressão também quando estive na votação do impeachment, a gente inclusive esteve na mesma sala da liderança do partido acompanhando a votação do impeachment, o Partido Progressista errou quando lá atrás, em primeiro momento, não colocou alguém justamente da área para ser ministro. Talvez ele pudesse ter assumido outra pasta, mas nesse momento tem dado sinais... Por exemplo, a Arena teria aqui, em Porto Alegre, o doutor Luiz Pera Lima para ser indicado. Isso aí, a Arena aceitada. Eu estou quieto aqui. Partido é esse. Sabe que eu não sou da Arena, né? Sabe que eu não era da Arena, era PMDB, né? Ah, é? Sim, não contra a revolução, contra o destino que a revolução tomou. São coisas distintas. É que ela se abrangou muito. Pode ser. Pode ser. Mas fora isso... Deixou na seu PT? Pode ser. Deixou na seu PT? Esse é o problema da revolução. O problema da revolução... A revolução... Esse pessoal que está aí, ex-presidente, ela nunca teve interesse algum de implantar a democracia aqui, essa que nós conhecemos. Ela queria uma ditadura de esquerda. Tipo Cuba, tipo Rússia, Coreia do Norte. Não se abriu. 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 É. É. Que... Bom... Então, vamos parar com essa discussão. Agora, a respeito do problema da saúde, primeiro lugar, a saúde não dá voto. Se vocês passarem agora na rua da praia... Isso está equivocado. Não dá muito voto. Bota um albergue aí para ver se não dá voto. Não, não, não. Mas isso não é saúde. Olha aqui, a maior parte dos prefeitos, principalmente médicos... Calma. O doutor Angolo diz que a severidade da cidade vai ser motorista ambulância. Para só um pouquinho. Tem motorista de ambulância que agora é ônibus, terapia, se tornar um prefeito... Isso não é saúde. Isso não é saúde. Isso, ambulância, terapia não é saúde. Não é saúde séria. Não é os médicos que estão transformando... Se nós andarmos agora na rua da praia... Escolha a rua. Escolha a rua. Vamos pegar 10 mil pessoas que estejam caminhando. Quantas pessoas necessitam de hospital daquela população, daquela amostra de 10 mil? Meia dúzia. Então, nós não teremos a possibilidade de voto com uma má gestão de saúde de meia dúzia de pessoas. Isso é conta. Conta feita. O PT sabe disso. É conta feita. Aliás, eles só fazem conta de voto, que é a moeda petista. Então, o Hospital Conceição, que o Argolo conhece milhares de vezes mais do que eu, tinha 5 mil funcionários. Hoje tem em torno de 10 mil. Esses funcionários não são funcionários. O Hospital Conceição não tem cirurgia cardíaca. E a maior hospital, a maior rede hospitalar do Estado... Foi aparelhado pelo PT. Aparelhado pelo PT. PC do B. A senhora Jussara Cunha, porque tem que dizer o nome, não tem problema nenhum, era superintendente do grupo. Por favor, por favor. Você imagina o que tem. Eu imagino. Ela perdeu a eleição para deputada estadual. Isso era um critério para ser... ...de consolação. Aliás, gestora do maior grupo hospitalar do Estado. Ganhou grupo hospitalar. E assim, a senhora Jussara Cunha, não se elegeu do Estado, ganhou... Só porque é engenheiro. Não, eu não estou reclamando. Pois é. Então, isso aconteceu com o grupo hospitalar do Conceição. Quer dizer, a população tem que ficar morrendo lá esperando. Tem enfermarias com leitos e fechadas do Nacional Conceição. 32 leitos. E eu sei muito bem, porque eu dou aula num outro local. aqui deve ser um hospital universitário, claro, o hospital Conceição. Como é no mundo inteiro. Para que ter outros hospitais universitários propagando se nós temos funcionários públicos lá de altíssima qualificação dentro do hospital Conceição? Vários colegas, olha, de primeiro padrão. Isso tem que fazer justiça, porque hoje, para entrar no serviço público nos últimos tempos, tinha que ter um notório saber para passar no concurso público. Mas agora, lá é o contrário. Se tem noção, perigo, colocar pessoas de notório saber em cargos públicos isso é crime para o PT. Mas se fosse em alinhado... Porque é o risco de funcionar. O Ministério do Temer é todo notório saber. Eu não estou falando do Temer. É notável. Não, o Temer está... O primeiro do PT? Não, 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 Paulo Sérgio, eu entendo perfeitamente a posição. Deixa eu colocar uma... O que eu penso? Claro. Não, não são todos. Não, não são todos. A parte que mais interessa no movimento é de notórios, Paulo Sérgio. E o Temer... A parte importante... O Temer tem um problema. O Temer tem um problema claríssimo, claríssimo. Ele precisa passar esse interregno no purgatório. Ele precisa passar. Porque ele não é presidente da República. E tem uma pessoa atrás dele, ele é solapando as claras, as claras, mentindo em vaquinha. Mas isso é uma mentira, craça. Craça. Só uma outra diferença, né? O Temer demitiu, ou pelo menos se afastaram os ministros que foram aparecendo enrolados. Já a Dilma, você aparecia... Mas o Temer nem foi entrado, já estava enrolado. Fui bem, mas aqui... Não, 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 não. Mas ia piorando a situação. Não, não. Mas a Dilma não tirou. Eu também não teria nomeado. Eu não teria nomeado. Mas para começar, é o seguinte, ele está lá nesse interregno que ele precisa do apoio do partido, de muita gente. Está ali. Aí começou a aparecer e ele demitiu. São benditos. O que a Dilma fazia? Aparecia a denúncia? Lula, vamos dar o foro privilegiado, vamos nomear ministro. Isso é o inverso. Então tá. Aliás, eu vou pedir um pessoal, sempre bota o nome no e-mail. Paulo, nosso país está assim por um único motivo, corporativismo e protecionismo. Alguns pensam que a iniciativa privada trabalha só para sustentar a máquina pública incompetente. Tu continuas apoiando o Bolsonaro? Como eu posso colocar isso, Paulo Sérgio? Eu não tenho condição de apoiar. Depois que ele foi, depois que ele recebeu, depois que ele foi batizado no Rio Jordão, aí, não, não, Depois que ele foi dar explicação pela palestra, Paulo Sérgio, ele cumpre um excelente papel de alfinetar o PT e essa esquerda radical não precisa ser alfinetada. Agora ele errou porque ele não alfinetou quando ele fez aquilo no voto do impeachment. Ele explodiu, foi homem-bomba ali. Mas talvez porque em 10 segundos você mostra a própria... Mas é o Cunha, o militar, daquela maneira, não é nem questão do brilhante uso. Não, não, do Cunha também. Eu acho o seguinte, em 10 segundos a pessoa mostra a sua essência e ele mostrou a dele que... O radicalismo... Lamentavelmente... É, exatamente. Eu acho que o Brasil... Eu deixei de chamar o doutor Luiz Pia Lima de Bolsonaro dos Pampas. Agora ele é o Donald Trump brasileiro. Meu Deus do céu. Melhorou muito. Eu já te disse que eu queria ter uma parte do Trump. O dinheiro. O dinheiro. O dinheiro. Mas vocês decidem. Uma parte. Não precisa ser a totalidade, só uma parte. Sem problema nenhum. A filha já chega. Ele vai conseguir eleger a primeira mulher que presidente... Isso só demonstra, Paulo, como nós estamos mal de representantes no Brasil que sejam sérios na política, seja de direita, seja de liberal, porque, enfim, mesmo a direita... que sejam sérios... Sra. Não, não, mas eu estou falando da política... Vocês não acham que o Caiado está em ascensão e tem grandes possibilidades? Caiado. Ronaldo Caiado. Eu acho, dentre os pré-candidatos civis Lombra, o melhor que há. Ponderado. É um médico. Conhece a iniciativa privada, sabe o que é isso, é um médico. Família fazendeira. E é uma pessoa que tem mantido uma postura retilínea desde que começou. Eu gosto muito dele. Tem posições corajosas. Não é a Cátia Abreu que, conforme o vento vai, ela vai também. Se manteve na linha... Eu, se hoje fosse a eleição e eles tivessem entre os candidatos, dado o cenário, eu votaria em Caiado. É. Ele esteve lá no sindicato umas vezes tanto. É o grande mundo. Esteve aqui no programa várias vezes já. O dia em que o setor público entender que tem que cuidar do setor privado que produz riquezas e, consequentemente, impostos, a situação estará definida a favor do Brasil. Atualmente parece que querem matar a galinha dos ovos de ouro. Carlos Pionvesa. É. Porque ele tem razão. Isso aí. Paulo, nosso país, aquele já passou. Não, mas eu acho que tem que... Eu vou defender o funcionalismo público. Você tem uma proposta. Mas ninguém está acusando o funcionalismo público? Você tem uma proposta. Alguém acusou? Não. Mas, assim, parece que eles querem... Não, o pessoal funcional e público, ele entrou com as regras do jogo. Ele falou o setor público. Nós temos que mudar as regras do jogo. Por isso que... Quando se fala assim, não é o funcionário público de uma maneira geral, evidente, que pessoas... Eu sou funcionário público também. Hoje eu vi uma cena muito triste, muito triste, perto da Assembleia, que eu fui ao centro e vi em torno de... Olha, não tinham 100 pessoas. Professores estaduais e mais pessoas da prefeitura que juntaram-se para promover uma greve. Olha só. É com o médico, engenheiro, advogado, foram lá se juntar porque não tinha gente, não tem massa crítica. E eles foram. E eu fiz uma análise, eu estava num táxi, eu fiz uma análise do biótipo das pessoas. Isso é muito importante, né? A gente chama isso de medicina de inspeção. Que é a primeira coisa que se vê é o paciente. Na verdade... O nazismo tinha muito isso. É, na... Não, mas... Ué? A primeira coisa na medicina é inspeção. Claro, a primeira coisa é tu olhar o paciente. Olhar o paciente, olhar. Olhar os sinais externos. Olhar os sinais externos. Então, os sinais externos daquelas... Não tinham 100 pessoas que eu vi. Eram professores que nunca tinham aberto um livro. Eram por curiosidade, olha, esse conjunto de letras aqui é uma palavra. E esse conjunto de palavras é uma sentença. Que é o máximo que esses professores sabiam. Cabelo, rastafari, brinco. E por aí se iam. Fazendo... Me tira a greve. Mas o que é isso? Trabalhem e estudem. Olha o que dá as tuas posições. Oi, eu e meu irmão aqui no Trabalho da Aé somos telespectadores assírios. Menos quando está o senhor Luiz Pereira Lima. Onde tudo de ruim para ele é o PT. Perguntamos. E os outros 503 anos da República foi bom? A Isabel está perguntando. Isabel, querida, por favor, em primeiro lugar eu que agradeço que tu és uma telespectadora. Você não estaria desligado. O TV, o controle remoto é uma maneira maravilhosa de fazer isso aí. Mas fora isso, Isabel, veja que onde o país foi parar com os 13 anos de PT? O país teve problemas educacionais? sempre teve, mas de maneira aguda, clara, nunca teve assim. Sabe o que eu digo, Daniel? Nunca. O PT se utilizou na época em que realmente era tudo muito ruim, não vamos dizer que no Brasil antes era melhor, ou que era bom, mas não. E naquela época dizia que era o partido da ética, dizia que era o melhor dentre todos os partidos e hoje está buscando parecer igual para esconder que é pior. Essa é a verdade. Gostei da frase, Diante de tantas dificuldades da população e do governo, por que o nosso nobre deputado não encaminha projetos de redução de salários e outros penduricários nos outros poderes e do seu próprio Marcos de Gosti? Bom, para começar, Marcos, infelizmente, infelizmente, não se pode reduzir salários, isso aí está na legislação, porque nós temos uma visão no Brasil e constitucional, inclusive, de que o salário ele varia de acordo com a inflação e não de acordo com a produtividade. Na verdade, o salário tem que variar de acordo com a produtividade, isso aí é a lei dos salários, a coisa mais básica que se tem. Só que nós achamos no Brasil, infelizmente, que é pela caneta dos políticos que o valor dos salários aumenta. Eu estou contigo, acho que o certo seria readequar a realidade do país e se não pelo salário, pelo menos uma redução na máquina pública. E aí nós temos outro problema que o bom funcionário gosta de tocar nesse ponto, porque deixa as corporações, as más corporações ou sindicatos malucos quando tocam na estabilidade. A estabilidade do emprego público, para que ela foi criada? Ela foi criada para proteger o bom funcionário do mau administrador, do administrador político, daquele que persegue, daquele que não sabe valorizar. E a gente estava em um outro programa também, o doutor Paulo Golo e eu falei sobre esse caso. O problema é que estabilidade sem cobrança de resultados, sem avaliação de desempenho, sem saber quem é bom e quem é ruim, acaba privilegiando o mau. Tem um negócio que pode voltar, que é a CLT. Pois é, nós vamos ter que achar uma forma. Tem que resolver que a CLT acaba com a estabilidade. Tem que acabar com a estabilidade. Do jeito que está, estabilidade sem ter avaliação de resultados é nefasta, porque protege o mau que se esconde atrás do fato de que não pode. O que trabalha e o que não trabalha são considerados da mesma forma e recebem igual. Eu concordo plenamente contigo, mas vamos lembrar o seguinte. Meu pai, no tempo do Borges e Medeiros, tinha um livro da votação nas eleições. Então, tinha lá o nome do cidadão, o lugar para ele botar a assinatura e o lugar para ele botar um X no candidato que ele estava votando. Meu pai era funcionário público. Se não votasse no Borges e Medeiros, estava demitido no dia seguinte. Por isso, tem que ter para proteger o bom. se criou o estudo da estabilidade. Isso aí é justificativo. Mas isso é para proteger o bom. Eu concordo que tem que ter para proteger o bom, mas tem que saber quem é bom. Tem que saber quem é bom. Está mal administrado porque há como corrigir e está mal administrado por gente, por chefetes colocados por políticos. Exatamente. Aí é que está o problema. O problema não está lá na pronta do que a gente tem estabilidade. O problema é ser mal administrado porque tudo é cargo político. Outro dia, eu estava no órgão público e me disse demitir metade desse prédio aqui em Dente Centifal e vai economizar em luz e cafezinho. E talvez ande mais rápido. É assim que está a situação. Tem gente demais para ser visto de menos. Vocês viram quando eu disse que tem que piorar para melhorar. o problema da greve dos 100 funcionários que eu assisti agora são 100 pessoas que vão voltar amanhã ou depois para o seu trabalho e não serão punidas. Porque antes de voltar eles vão fazer um acordo de zerar as faltas. E todo mundo vai topar se terminou a greve. É mentira que os professores vão recuperar a aula. A condição que eles vão botar é não descontar. Vão recuperar na caneta, Paulo Sérgio. As aulas não serão recuperadas, vai ser na caneta a recuperação. Eu falava ontem com o deputado Ypsin Pinheiro também sobre isso. E ele disse que a greve é uma atividade de risco. Você ganha ou você perde na hora que faz greve. O setor privado é assim. O setor público não. Você tem a estabilidade e pode fazer greve e não acontece nada. E não acontece nada com a greve. E pior do que isso porque é o cidadão que está pagando e está deixando de receber um serviço muitas vezes essencial em virtude de uma greve. Principalmente a classe menos privilegiada. Porque quem pode sempre consegue arrumar alternativas. Então, o professor grevista é o maior salário do Estado. não existe ninguém. E eu digo que a maior tranquilidade do mundo é o professor que faz greve e aquele professor que tem um salário invejável queria ganhar mas eles ganham. Porque não precisa ir. Não vai ser punido. Não vai acontecer nada. Então, o negócio é fazer greve. Olha que o Mário indicava com isso aqui para o indianista que foi secretário dos comércios eu tive uma discussão com o Estreck que resolveu criticar os conselhos dizendo que entrave na burocracia provém dos conselhos. O Concreia o Conselho de Medicina quando não tem nada a ver com isso controla o exercício. Aí o Mário que diz boa noite tudo bem sobre a discussão tua com o Estreck em relação a abrir uma empresa análise que não pode exigir normas iguais as mesmas de abrir fábrica indústria ou escritório agência e outras atividades. Hoje mais fácil abrir negócio como autônomo na Prefeitura que leva 10 dias já que a exigência é mínima para Alvará e SSQN. E aí ele vai em vez de discutir quem é mais burocrático deveria simplificar transformando Alvará como autônomo em CNPJ simplificado na Prefeitura sem exigir mundos e fundos aliás que não fosse pioneiro aqui Quando eu fui secretário da Indústria e Comércio foi as primeiras atitudes que tomei sentei lá no setor de Alvará fiquei assistindo dois dias como é que era a burocracia o pessoal achou que eu era um secretário louco o que está fazendo o secretário sentado aqui sentado lá no público e aí eu vi que aquele guichê que tem um um vidro na frente não tem nada no mundo que separe o cidadão do estado do que um vidro de quatro milímetros ele dá uma distância foi a primeira coisa que eu fiz foi tirar o guichê e fazer o funcionário público atender o cidadão de frente com o seu computador e com as suas informações e nós transformamos o Alvará que demorava 90 dias 120 dias para um simples negócio para uma cabeleireira para uma lancheria demorava 90 dias 120 dias porque ia voltava eu fiquei assistindo isso e nós transformamos isso e começamos a dar o Alvará na hora Porto Alegre tem o Alvará na hora hoje em dia não tem mais porque o Adão Vila Verde fez uma lei logo depois da boate que ninguém consegue mais nada nos bombeiros bombeiros não são para dar o Alvará não são engenheiros não são arquitetos e cai pilhas por dia de processo que o bombeiro tem que fazer isso não é possível mas eles querem eles claro que querem eles querem claro que querem eles não querem ah não querem os bombeiros querem ah tá bom para aí doutor Paulo Cruz que é o presidente eu participo eu participo do conselho estadual do PPCI que regula que é um conselho que regula essa lei só que a lei engessou se não mudar eles querem mudar eles estão fazendo olha se o engenheiro de segurança tivesse assinado um laudo lá para funcionamento da KIS estaria na cadeia acabou não teria foi proprietário não teria um bombeiro lá que tinha mulher que vendisse em torno de sede o outro que providenciava Alvará porque em torno de tudo isso aqui tem uma indústria se tivesse um engenheiro responsável a mesma coisa que o médico assinou ali ele é o responsável mesma coisa o imóvel mas por que que não se faz isso não se faz não é simples é o bombeiro quer analisar o projeto está na lei mas ele analisa um projeto que não precisa se tem um engenheiro que assina de responsabilidade técnica tem o CREA e tem a R tem que mudar mas é isso que eu estou nós estamos falando aqui todos os dias nós estamos com uma comissão para mudar isso mesmo e tem que mudar praticamente tem que tirar o bombeiro é para ele consegue emperrar ele fica na felicidade o bombeiro não é culpado mas nós temos que tirar ou tu te ajoelha aos pés dele te humilha tu vai falar que o superior dele é pior quando vem uma hora de cima aí ele não vai mesmo tem que tirar sai outro suborna que hoje não tem condições nós estamos falando dos conselhos Paulo Sérgio então tem que te humilhar isso não vai para a justiça então tem quatro possibilidades aí quando ele bota o carimbo aquela solenidade o poder aqui nós temos alguns Paulo Sérgio temos alguns conselhos quando é para dar alta de um paciente no hospital quem é que dá o médico o médico quem tem que aprovar o projeto de um PPCI é um engenheiro ou arquiteto que tem a anotação técnica a RT a anotação da responsabilidade técnica se ele assinar o projeto anda e o bombeiro tem que apenas fazer pistoria os bombeiros não querem deixar de ser militares e não querem deixar de ser advogados oficiais porque é feito cascata cascata é a zonomia que eles entram junto brigada delegada não tem nada tem que fazer tem que ter tem que ter os conselhos a sociedade de engenharia tem que ir lá junto auxiliar os deputados para mostrar quem faz projeto é o engenheiro ou arquiteto se ele assinar começa a fazer a obra na hora do abitse se não tiver as coisas mas não pode mandar um soldado que não tem culpa nenhuma fazer conferir se a obra e eu quero defender os bombeiros aqui também não nós estamos defendendo eu sei mas não nesse sentido pode haver aqueles que defendem realmente isso que querem se achar mais por serem por terem essa responsabilidade mas eu posso dizer que a maior parte desses bombeiros querem deixar de ser militar não, mas tudo bem é bombeiro tanto é que ainda não é assim é bombeiro militar que a Assembleia abraçou a tese bombeiro militar para ser oficial advogado por que que o bombeiro tem que ser militar é uma coisa que eu não consigo conceder só que no Brasil no mundo todo não é há questões mistas por exemplo dois irmãos tem as duas coisas tem um corpo de bombeiros militar e voluntário e é um dos exemplos no Estado mas por que militares não porque as duas coisas daí porque tem vantagem alguma vantagem no militar a gente se aposenta com dois anos tem dois anos de idade já está aposentado sai da brigada mas tudo que vier em benefício da brigada vem em benefício do bombeiro é por isso vai haver a separação vai haver a separação mas vai ter muito coronel não te iludam vai ter a mesma estrutura não pode ter a mesma estrutura que a brigada não se iludam não se iludam vai separar mas eles querem continuar com os coronéis vai separar é mais tem que separar e tornar civil tem que olhar como é que é como é que é nas cidades do mundo quanta hierarquia tem é o chefe e um não sei se chama capitão porque assim o resto trabalha só e muitas cidades por exemplo na Alemanha são da comunidade é a comunidade que mantém o que é bombeiro tem que bater continência não, não, não o Marcelo colocou algo aqui na Boate Kiss que eu como não sou candidato a nada o que eu vou dizer pode ofender muita gente houve várias mortes a gente sabe na Boate Kiss duzentas e tantas etc e ficaram 248 é culpa do bombeiro culpa não sei o que culpa não sei o que a culpa é do homem não é da Boate Kiss porque não haveria nenhum incêndio se não tivesse alguma pessoa ter atirado algo lá nesse teto aqui que é um teto que pode prender fogo porque não sei o que não, esse não tem pode prender sim tudo pode prender o Sonex pode prender aquele Sonex mas não, mas não, mas Paulo Sérgio tudo pode prender fogo já tem um programa exato houve uma pessoa que foi lá e foi o fator foi o fator gerador do incêndio o resto foram consequências porque a porta é estreita então tem que fazer isso para poder ter aquilo isso tudo é bobagem no Brasil o fato é que ou indivíduo que houve um indivíduo ou dois que fizeram causar essas mortes mas não é o dono da boate não é o bombeiro que não foi lá que deu o alvará ou deixou de dar o alvará isso é tudo foi para arrumar voto que algumas pessoas que não tinham o suficiente quiseram arrumar mais votos através da desgraça alheia por que o doutor Luiz Pera Lima não larga a mão do combate veemente contra o PT e dirige também algumas críticas aos outros tantos partidos que cometem atrocidades contra o povo não eu tenho que largar para o partido que é o gerador da desgraça o resto é consequência o resto teve que ter sócio para poder sobreviver mas a grande verdade o fator gerador de tudo isso da saúde da morte da morte nas universidades foi o PT o PT foi o partido que fez com que várias pessoas fossem generais Papa quantos tem? um o PT que escolhe a universidade olha o Fernando Esbrólia aqui dizendo hoje o programa está bom não tem comunistas na mesa grande Fernando Esbrólia obrigado pela audiência nosso presidente da Fena Bravi e do Cinco Odívio bem participativo bem participativo mas e essa posição dos bombeiros o senhor está favorável a bombeiros militares? o que tem funcionado bem em duas irmãs eu sinceramente também não parei o suficiente para refletir sobre a consequência do bombeiro ser militar ou não confesso e acho que aí a gente precisa realmente avaliar e já existe essa proposta de ser parada mas deputado tem um motivo que justifique o bombeiro ser militar? pois eu quero entender melhor justamente onde é que está essa justificativa agora o fato é que na salva o fato é que o que eu percebo em dois irmãos eu tenho eu tenho grandes amigos na corporação tanto nos voluntários como nos militares é que a junção dos dois tem sido muito inclusive para salvamentos por isso que é militar eles são brigadianos os salvamentos são fantásticos porque eles conseguem fazer o trabalho em conjunto mas quiseram sair da brigada militar que eu sou contra acho que deveria continuar na brigada militar agora eu vou conseguir agora falta só dinheiro agora tem orçamento só falta dinheiro para todo esse pano de fundo vai sair da brigada imagina vai sair do orçamento da brigada lamentável mas é eu estou te colocando o que acontece é lamentável mas é o que acontece tudo é corporação infelizmente que eu falei antes se nós não revermos todos os interesses não colocar uma mesa e não discutir todos os interesses nós vamos continuar esse problema que ninguém quer ceder eu achei que fossem separar bom agora quem é bombeiro vai ser bombeiro e a partir de agora vai ter uma estrutura mais enxuta a hierarquia direta sem muito passar primeiro, segundo, terceiro coordenação, coordenação coordenação e aí vai ficar outra brigada militar paralela o Maqui vai ser certo o ministro da saúde o nosso amiguinho aí o doutor quer tratar dinheiro quer dinheiro para os drogados isso é um absurdo com tanta gente morrendo drogado é na cadeia coitado não é bem assim bom, ele tem direito da opinião todos têm em geral, Paulo são comorbidades são pessoas que têm já problemas mentais que acabam aliviando a sua ansiedade a sua angústia usando uma droga porque não tem acesso ao tratamento psiquiátrico tivéssemos um tratamento psiquiátrico adequado disponível utilizável pela população e certamente teremos um número muito menor de adidos agora deixa o sujeito abandonado no meio de uma vila onde o tráfico está solto a brigada não tem comando daquilo ali a brigada não entra claro acaba essas pessoas e não pode deixar preso e não pode deixar preso e o usuário no final dessa cadeia ele é uma vítima ele que vai morrer disso quem não colocou dinheiro quem não fez tratamento não propiciou o tratamento psiquiátrico quem não auxiliou etc e tal e esse não vai morrer o hospital psiquiátrico para receber todos esses drogados não podemos deixar chegar nesse ponto já chegou já passou do ponto vamos ao ponto final com o FCDL SPC com o Gimo e a nossa facinete Portugal ganhou com tiros livres da marca penal que não é pênalti é tiros livres da marca penal pênalti durante o jogo vamos ao nosso ponto final eu quero começar até porque não falamos na Febravar ali nós estamos vendo a revista Conexão Varejo com os robôs o senhor quer desempregar ou não? não, não são apenas robôs vendedores que vão agregar o trabalho no nosso comércio vem diretamente dos Estados Unidos os robôs falam vendem interagem com o cliente e vocês terão isso na Febravar junto com muitos palestrantes expositores 60 expositores no centro de eventos do Barra Shopping Sul dia 6, 7, 8 de julho agora um evento com vários palestrantes tem o Ricardo do Echavem aí o Aldé Cerrentino a Milena Machado que apresenta o Autoesporte fazendo um painel e muitas palestras para qualificar o nosso lojista de Porto Alegre que é a intenção do Sindy Loges qualificar o lojista de Porto Alegre e trazer pessoas vindo do Brasil inteiro e do interior do estado do Rio Grande do Sul para consumir vai ter uma palestra sobre segurança sobre segurança não tem palestra sobre segurança não tem sobre segurança tem uma ação efetiva do Sindy Loges um projeto junto com o Sindy que nós entregamos ao governo do estado e que tem algumas coisas que realmente estão sendo aplicadas não dá para perder a piada essa piada foi dita aqui antes do programa quando viram aqui os comerciários robôs aqui eu disse agora vamos botar deputados robôs isso é o que mais tem eu vou dizer nem quem disse esse é o ponto final doutor Paulo de argumento Paulo há uns 10 dias atrás eu estive na Alemanha participando do primeiro congresso mundial de sindicatos médicos fiz uma palestra sobre o projeto mais médicos em alemão? não em espanhol em espanhol que bom só tinha três chances era espanhol inglês ou alemão como eu falo espanhol então meu inglês é é muito pior que o espanhol e o alemão não digo uma palavra e nem entendo quando eles dizem então mas de qualquer forma é o seguinte congresso internacional de sindicatos médicos fiz uma palestra sobre a maior migração e aluguel de mão de obra de médicos da história da humanidade nunca tivemos uma migração de médicos na história da humanidade como esta então 24 países representados tivemos uma uma repercussão muito grande com essa com essa palestra fomos lá muito aplaudidos o que me agrada muito não por mim pessoalmente mas pelas teses que tem defendido o sindicato médico aqui e pela necessidade que nós temos de criar finalmente a carreira de médico e interiorizar Porto Alegre tem quatro vezes mais médicos do que a Inglaterra tem uma enorme concentração nós precisamos ter uma carreira como uma carreira de juiz ou promotor para levar essa gente para o interior doutor Luiz Pera Lima seu ponto final eu agora vou aconselhar a população que se cometer algum delito de gravidade pode recorrer diretamente não precisa a juiz de primeira instância vá direto ao STF e que no momento seguinte está solto especialmente se o delito for roubar de aposentados há uma tranquilidade hoje a gente pode recorrer diretamente ao STF que a população vai ficar livre quem é que roubou de aposentado? ué quem roubou de aposentado? mas o escândalo do nosso ex-ministro ah foi qual é o ex-ministro? o Paulo Bernardo ele e o seu séquito todo junto com a consiste provado mais do que provado e foi direto direto ao STF presidente é um cidadão comum como eu como o senhor como qualquer um de nós é um cidadão comum e Denir Sequin seu ponto final Paulo Sérgio pela legislação eleitoral me parece que hoje é o último dia que eu posso vir aqui dessa maneira assim comentar mas não tem convenção não tem a convenção não aconteceu ainda mas mesmo assim então vai consultar a lei eleitoral vamos lá mas eu quero dizer que aqui é uma uma tribuna fantástica essa é uma tribuna essa tribuna se conversa diretamente com a população e a gente tem a oportunidade aqui de de fazer coro o que pensa a população lá na rua nós não falamos aqui nem eu e o Pereira nem o deputado nem o Paulo falando dos lojistas o argolo dos médicos nós falamos direto com a população nós temos esta sorte eu digo sorte Paulo então eu queria dizer que a rede Pampa vai consultar a lei eleitoral está bem eu vou consultar também tomara que eu possa voltar até a convenção vai demorar um mês mas eu quero dizer mas eu também ouvi algo nesse sentido é não pode pode ser entrevistado pode ser entrevistado mas provavelmente como debatedor e comentarista não mas de toda sorte Paulo eu quero te agradecer muito agradecer a Pampa e principalmente agradecer a população que nos assiste e que nos incentiva mandando e-mail telefonando lá para o gabinete aliás eu quero deixar o telefone do gabinete se eu não estiver aqui estarei no gabinete para atender 3220-4281 3220-4281 nós estamos lá para atender a população deputado Marcel Van Raten meu ponto final vai justamente Paulo dizer que nem tudo está não é terra não é terra arrasada hoje inclusive o governador do estado de manhã fez um anúncio de investimentos na área de segurança e desde o primeiro dia de mandato eu tenho dito que segurança é a prioridade número um do gestor público porque quando o governador anunciou ele acabou de anunciar a contratação dos policiais militares e policiais civis mais 650 civis e perto de 2 mil policiais militares que já estavam aguardando com o concurso e tudo em virtude inclusive do parcelamento de salário ah bom boa pergunta mas pelo menos no próprio anúncio foi dito Paulo também foi dito foi falado na maior integração entre as forças de segurança também que é algo que nós precisamos ir para ontem no estado uma integração uma harmonia a polícia civil fardada que era a rádio patrulha todos lembram e que na verdade servem os mesmos senhores essa é a verdade outras medidas é a construção de novos presídios espero que sejam feitas PPPs também nesse sentido para que os prefeitos não boicotem exatamente com quase 5 mil novas vagas essa é a previsão do governo do estado e incremento também 30 milhões de reais para compra de munição armamento carros enfim que são necessários então a gente precisa caminhar nesse sentido meu ponto final vai então elogiando essa atitude nós precisamos elogiar também quando tem uma atitude positiva do governo do estado que era mais do que necessária e ainda assim o próprio governador disse é insuficiente porque está feia a coisa a insegurança está muito grande e eu fiz uma nota oficial dia 15 de junho dizendo inclusive governador que não for na área de segurança saúde educação privatize venda feche nós precisamos enxugar o estado o máximo possível e priorizar as áreas que precisam ser priorizadas privatizar hoje está um horror tem que plebiscir tudo mais mas só concede concessão o que for exatamente não dá para o estado continuar enxado desse jeito Paulo Nascimento Santoro concessão é a mesma coisa foi o nome que o PT deu para a privatização na verdade Paulo Nascimento vai ter que fazer privatização bem feita da CRT tem que ser bem feita está aí a oi sucedando a CRT mas aí depende também da população acompanhar esse processo não foi por culpa daquela concessão daquela privatização foi por culpa da agora da compra não foi por culpa do PT do filho não foi do filho foi bem feito então aquela privatização foi ótima foi do filho foi para lá no filho do cidadão só tinha um concorrente na privatização na última hora arrumar o outro quando deu o resultado que a Brasil Telecom ganhou a Telefônica de Espanha ganhou com o doutor Vila Longa que chamam de outra coisa aí a que perdeu vibrava ai se abraçou no Vila Longa ganhamos a que perdeu pois ali maravilhoso espetacular eu nunca tinha visto nada foi uma bela privatização aquela parabéns médicos e enfermeiros nunca serão bem remunerados no serviço público afinal eles não podem prender ninguém só quem tem força para prender é que leva vantagem ganha mais de 40% de aumento e por aí vai muito obrigado pode matar esqueceu pode matar o nosso Congresso Brasileiro do Varejo repete a data 678 de julho inscrições inscrições www.febravar.com.br febravar.com.br inscrições pelo site da Febravar a que preço? gratuito 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 inclusive para engenheiros aposentados para engenheiros desempregados desempregados não é aposentados existe almoço grátis obrigado doutor Paulo é um momento doutor Luiz Perelima o doutor Luiz Perelima o baluarte que está na dobradinha um para a federal um para a estadual não estou fora é os dois é uma bela dobrada uma bela dobradinha muito obrigado vem aí o Jornal da Pampa já está posto aqui em Porto Alegre vai armando os nossos colegas lá de Carazinho Santa Maria Pelotas e nossas 106 retransmissoras até amanhã Pampa Debates oferecimento GBUX Previdência e Seguro de Pessoas a proteção certa para a sua família Unimed Porto Alegre cuidar de você esse é o plano e biscoito Zezé carinho que vem de família